E aí Jay Marcos, e aí Jay Fernando Deixa ela passar, não olha nem mexe Equipe Escambau Ela é terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche E as invejosa xingando Baradeira de ofício Não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é chegada no lance Enquanto chega no baile, ela é a dação Fica descontrolada, som do tambor De vestido coragem Ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela passar Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche E as invejosas xingando Baradeira de ofício Não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é chegada no lance Enquanto chega no baile, ela é a dação Fica descontrolada, som do tambor De vestido coragio Ela desce até o chão É terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela é terrível É o que escambau